Hey guys, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu tô dando pra vocês mais um vídeo de CC especial em um estilo e hoje eu resolvi trazer pra vocês no estilo ITK que muitos de vocês gostam desse tipo de vídeo e eu resolvi trazer em um dos estilos de roupa que eu gosto muito e claro, eu espero muito que vocês gostem também não se esqueça que se você gostou desse vídeo, aproveita já pra deixar o like já no começo do vídeo, entendeu? Aproveita também pra se inscrever aqui embaixo pra fazer parte da nossa família e acompanhar mais conteúdos como esse e claro, se você quiser comentar aqui embaixo sugestões de próximo vídeo de CC, look em especial em um único estilo aproveita pra comentar aqui também, quem sabe eu não trago aí pro canal Então eu tô aqui com a minha sim, gente, quem conhece o canal sabe que eu sempre gosto de dar pra vocês 5 estilos de look e uma outra coisa importante, linkzinhos vão estar aqui na descrição de todos os conteúdos que eu utilizei e outra coisa, lembre-se de baixar a mecha caso no site recomenda e a maioria do site recomenda pra baixar a mecha então vamos lá, gente, tô aqui com a minha sim e ela ficou muito linda, gente já confesso que esse foi o meu segundo look favorito, meu outro look favorito vou mostrar pra vocês já já, tá? Mas olha só esse primeiro look, gente, perfeição, que perfeição, que perfeição Esse aqui é o primeiro look que tem esse fone, gente, lindo, que é muito de K pra quem não conhece o estilo de K, eu vou deixar pra vocês aqui algumas fotinhas que é um estilo que eu sou completamente apaixonada não utilizo muito porque essa roupa é um pouquinho cara, gente, jeans, algumas blusinhas que são caras, entendeu? Mas quem sabe, aos pouquinhos eu vou comprando pra poder deixar ali guardadinho pra mim poder utilizar E foi assim que eu consegui encontrar conteúdos personalizados em formato de TK Esse aqui é o primeiríssimo look Segundo look, lindíssimo Vou utilizar pra vocês também cabelos, cabelitos que eu recomendo super Vai tá aqui na descrição também Olha a lindeza que é essa saia, gente, sério Terceiro look que foi o meu look favorito, gente, meu Deus do céu Esse aqui tá muito de K, muito, 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 muito Sério, muito de K, essa camisa, essa look Eu não sei o nome que você aqui fala, gente, mas eu vejo muito que elas utilizam Opa, ai eu fiz merda Essa aqui que ela utiliza muito, ó Essa bolsinha também que é um acessório Essa bota que ela tá utilizando não vai porque eu já falei dela aqui no canal Tá, o quarto look é esse aqui que eu vi no Pinterest Uma menina utilizando esse boné Não esse boné, boné, era um boné todo vermelho Mas eu coloquei, né, e essa calça, né, que elas utilizam bastante jeans E uma camisetinha bem apertadinha, coladinha no corpo E um tênizinho O quinto look é bem simplesinho É um biquinizinho que eu mostrei pra vocês Que ele é um biquini focado em estilo e de K Eu fiquei, oi, tudo bom? Mas fiquei, meu Deus, não acredito Então eu vou começar mostrando aqui pra vocês alguns detalhes, né Essa aqui é a parte de baixo E ele tem várias estampas, várias cores, gente Que eu fiquei muito apaixonada Olha só a lindeza Muito bonitinho De oncinha Ai, gente, sério, perfeito Eu gostei muito desse aqui, olha Parece oncinha, né Muito bonitinho E ele é perfeito pra você colocar ali na opção de roupa de banho Pra ir pra praia, pra piscina Né, muito bonitinho E esse aqui é a parte de cima Gente, sério Fala se não é muito de K É muito de K, gente Muito bonitinho Muito lindo Eu com certeza vou utilizar muito na minha sim Olha só Que lindo, gente Sério, eu fiquei muito apaixonada nesse biquini Agora eu vou mostrar pra vocês aqui No primeiro look Todos os conteúdos que veio Tá? Vou começar aqui por partes de baixo Né, eu tentei tirar alguns conteúdos personalizados, gente Mas é tanto conteúdo que eu tenho Que, nossa senhora Vamos começar aqui com a calça, né Que eu falei pra... Não, essa aqui não, peraí Essa daqui é que tem a mecha, gente Eu confundo Essa daqui que é muito linda, né E de K tem bastante estampa Eu acho que posso dizer assim Mas estampa de estrela Como essa que você pode ver aqui Tá vendo? Que fica ali no pops dela Né, muito bonitinho Muito lindinho Tem essa sainha também, gente Ela parece muito alfa Mas ela é pra sim Smack, se smatch Também Tá vendo? É muito bonitinho Fica perfeito Nasce em maxis match Tem essa calça aqui Que eu fiquei... Eu vou tirar esse sapato aqui, gente Tem essa calça aqui Que eu fiquei muito apaixonada Né, que ela foi criada também Em o estilo Itkei E ela também tem a parte de cima De conjunto Pra você tá utilizando Essa saia aqui Que é uma saia Propriamente pra Itkei Pra estilo Itkei Muito lindinho, gente Ela tem algumas tonalidades De cores Que eu fiquei muito apaixonada, gente Sério Lindo demais Essa calça Essa saia Vindo pra cá Tem mais saiazinha, né Bastante saia curta E saia longa Também varia Do estilo que você deseja Tem essa calça aqui Que ela é um pijaminha Acho que se fala Conjunto De inverno Eu acho Pra você colocar, gente Olha só Olha isso Ai, meu Deus do céu Eu não sei Eu tenho aqui Isso aqui Eu não sei se vai ficar legal É Ficaria mais bonitinho Se... Ai, gente Olha isso Olha isso, gente Tem um conjuntinho Aqui na parte de cima Que eu vou ver Se eu consigo encontrar Pra mostrar pra vocês Achei, gente Aqui Olha só Fala assim A coisa mais bonitinha Gente Mas tem que vir aqui Em acessórios E vocês podem colocar Que fica muito bonitinho, gente É... Essas... Tipo uma calcinha Acho que assim que se fala Não sei Que fica pro lado de fora Pode colocar o piercing Também Pra ficar bem bonitinho Bem estilosinho Mas eu gostei muito, gente Muito, muito, muito Ó Aqui, ó Juicy Juicy Parece a música na doja Mas muito bonitinho Eu gostei Muito, muito, muito Mas vamos pra mais Que tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Tem aqui A coleção Que a criadora preparou pra gente Que é um pack de saia Que vai... Que vai tá lá no sitezinho dela Vários packsinho Dessas saiazinhas aqui Que é muito etiquette também Pra vocês montarem Bastante lookzinho Com saia Tem bastante cores Pra vocês brincarem também Que é bem legal Ó Várias saia É saiazinha coitada Mas dá pra montar uns lookzinho Bem maneiro Tem esse aqui Que é o biquíni Tem essa saia aqui Que foi uma das minhas saias Favorita, tá, gente Desse look montado Essa daqui Ela tem uma blusinha Ou um casaquinho Não me lembro muito bem Que faz o conjunto Dessa saia Barra... É saia, né? Acho que é saia Ou short Saia, não sei Mas dessa saiazinha Ou short Que fica muito bem Lindinho Tá? Eu vou deixar essa saia aqui Não esqueça aqui, gente Foi minha favorita Vou deixar Aqui vindo na parte de cima Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui Que é esse fone de ouvido Lindíssimo Lindíssimo Que ele fica aqui na parte Da cabeça Vai aparecer pra vocês aqui Tá? É... Vai ter nessas cores azul Vai ter o rosa Mas eu achei o pretinho Bem bonitinho, né? E ele é próprio Pra esse estilo Que é muito bonitinho Tem também aqui, gente Essa bolsa Que ela é uma bolsa It's Cake Que a coisa mais linda Eu vou utilizar o muito também assim E ela tem várias estampas Ela tem na cor branquinha também Pra você poder montar o lookzinho Porque às vezes o preto Pode não combinar Com algum look que você montou Então tem ali a cor branquinha também Tá? Vamos pra parte de tops Né? A parte de cima Esse aqui eu mostrei pra vocês, né? Que é muito lindo Esse top Esse casaquinho Tem aqui também Essa brusinha aqui, gente Que ela é muito linda Muito It's Cake Gente, sério Muito perfeito Tem vários Olha isso aqui, gente Olha essa daqui Meu Deus Que lindo Tem várias estampas, gente Várias e várias E várias estampas Vindo pra cá Tem mais uma blusinha Essa blusinha Ela é muito bonitinha Só que ela Vocês tem que tomar cuidado Porque ela É... Tem um conjunto próprio dela Pra vocês colocarem Porque Essa saia aqui Bugou Mas tem um conjunto próprio dela Vindo pra cá Tem essa blusinha aqui, gente Que, nossa Ela tem a mecha Ela necessita da mecha dela Mas as estampas, gente É muito linda Muito linda Olha essas estampas Sério, gente Muito perfeito Muito perfeito Vindo pra cá Vindo pra cá Tem mais uma blusinha Porque o estilo de Kay Utiliza bastante Esses estilos de blusas Né? Acho muito lindo Gente Muitas estampinhas Lindas Ó Achei mais uma blusinha Que essa daqui é muito bonitinha Que é com o conjuntinho Que é com o conjuntinho da saia Que eu falei pra vocês Tá vendo? Muito lindo Tem esse daqui Que esse daqui Eu recomendo vocês utilizarem Né? Com o cabelo dela Tá tampando Mas eu recomendo que vocês utilizem Um topzinho por baixo Uma blusinha Por baixo, tá, gente? Pra não ficar assim Né? Se vocês forem em acessório E colocar, sei lá Um topzinho Pode ser até esse daqui Mas não funciona Né? Um topzinho por baixo Pra tampar, né? Pra não ficar com a parte de fora Né? Eu acho que fica bem bonitinho Mas esse topzinho Ele é muito lindinho E ele é muito utilizado também No estilo de Kay Ó Achei aqui mais blusinha Essa daqui é muito linda, gente Sério Fiquei muito apaixonada Nessa Olha só que linda Olha só Muito linda, gente Olha aqui os grampos Que perfeição E tem essa daqui também Que eu gostei bastante Dessa estampa aqui Eu achei muito bonita Essa estampa Da blusa Muito lindo Mais uma das camisinhas Que eu adorei muito Que é essa daqui Olha que lindinho, gente Olha só isso Olha que bonitinho Várias estampinhas Muito de Kay Essa daqui também Que ela se fala Baby Doll O nome da camisa Que ela é legal Pra você dormir Mas eu montei ela Em um look Pra sair Pra ficar bonito também Ou até pra ficar em casa Mas o nome dela Se fala Baby Doll Mais uma camisa Que foi focada Em um estilo It's Kay Em formato de pack Pra gente Olha a lindeza, gente Dessa camisa Ela é muito linda, gente Muito linda As estampas Tudo Tem essa daqui também Que vem junto Com a outra Que é Ai, gente Eu fiquei muito apaixonada Sério Muito lindo Muito lindo Tem esse aqui também Que eu gostei bastante Ele tem tons neutros E tem também Ai, olha que lindo esse, gente Nossa, lindíssimo Várias estampas também Pra vocês estarem Utilizando Mais uma das camisas Que eu adorei Muito Que é uma camisetinha Tipo um top Que é muito utilizado também No estilo It's Kay Eu acho que é assim que se fala Nem se assim que se fala It's Kay Mas é muito bonitinho Várias estampas Lindas, gente Sério Olha Lindíssimo Vindo aqui agora Quero mostrar pra vocês Alguns cabelos Que eu deixei pra vocês Esse aqui é um Dos meus cabelos Que eu achei muito It's Kay Tem esse cabelo aqui também Que ele é formato De trança Né Que eu tive que mostrar pra vocês Esse da Ebonix Acho que é assim que se fala Esse daqui, gente Que é a coisa mais linda Olha isso, gente Muito lindo Muito, muito, muito lindo Esse cabelo aqui Que eu deixei pra vocês Né Ele Ele é presinho Muito bonitinho também E Esse cabelito Aqui, gente Que eu gostei Muito dele Achei ele muito bonitinho Eu tive que Mostrar pra vocês Pra vocês Baixarem Também Esses cabelos Pra montar Aí com o look De vocês Mas o meu cabelo Favorito Que combinou Super, super, super Foi esse daqui Eu gostei muito Desse daqui Eu achei ele Ficou bem bonitinho Ele tem dois estilos Mas esse aqui Foi o melhor Gostei bastante E esse, meus amores Foi o vídeo Do estilo It's Kay Eu quero muito saber O que vocês acharam Desse vídeo Lembrando Opiniões Comentários De vocês Para próximos Estilos De roupa Para conteúdo Maxis Match Comente aqui embaixo Que eu vou estar trazendo Tá bom? E é isso Muito obrigada Pra você que acompanhou Esse vídeo até aqui Vejo vocês No nosso próximo vídeo Um grandíssimo beijo A todos E tchau Tchau